Olá, que os cursos técnicos estão em alta não é novidade. Um dos mais procurados é o curso técnico de enfermagem. Para falar um pouco sobre essa profissão, nós convidamos o Pedro Lazera, diretor do Centro de Ensino Grau Técnico. Pedro, é um prazer recebê-lo novamente aqui no nosso programa. Tudo bom? Prazer estar aqui com você sempre. Pedro, o que faz esse profissional o técnico de enfermagem? A gente sabe que a gente tem a visão muito objetiva dele trabalhando nos hospitais, nas clínicas, em consultórios médicos, mas vai um pouquinho além disso. A gente tem profissionais que fizeram esse curso e estão atuando, na verdade, na área de saúde, trabalhando em laboratórios de análises clínicas, em clínicas de dermatologistas, em clínicas médicas em geral. Na verdade, por ser um curso completo, ele tem 1.800 horas de duração e 400 horas só de estágio, todo prático. É quanto tempo? Um ano? Vai dar mais ou menos dois anos, um ano e oito meses, com diferencial que ele é um curso que na nossa grade tem aula diária. Então, você tem aulas diariamente, quatro horas de aula por dia, devido à extensão desse curso. E é um curso também que tem, a gente tem um cuidado maior, na medida que você precisa ser muito de aula prática. Então, são 400 horas só da parte prática, com o tutor, um professor acompanhando essa turma, né? E os estágios sempre fechados com órgãos, com empresas do meio de saúde, com os hospitais, com as clínicas, para que ele possa ter a vivência prática do curso desde o começo. Tem um perfil de profissional? Olha, tem uma predominância por público feminino, né? É um curso que exige uma dedicação muito maior, porque você tem horários diferenciados de trabalho. A gente sabe que tem o plantão, tem os finais de semana, tem os feriados. Mas, assim, a gente não pode dizer que há uma predominância só da mulher, porque a gente tem muitos bons profissionais homens. O que a gente nota é que é um público que acaba, às vezes, entrando pela enfermagem e ficando nessa área de saúde, atuando, às vezes, até como médico, né? Começa aqui no início da carreira profissional como enfermeiro, como técnico de enfermagem e vai galgando passos nessa área de saúde. É muito importante, se você levar em conta que a gente tem uma explosão hoje, qualquer um sabe, se foi em qualquer hospital da cidade que está tudo lotado, e a gente tem um buraco vazio de profissionais nessa área. Então, é um curso que a gente não sabe de casos, de técnico de enfermagem, desempregados. É lógico, tem gente que está sem trabalhar, mas eu digo assim, é difícil você encontrar uma situação de alguém que está há dois, três anos sem estar trabalhando. Porque as vagas estão no mercado e falta profissional, muita clínica fazendo tratamento estético, que prefere contratar um técnico hoje para trabalhar. No Maranhão, como... Então, no Maranhão, esse mercado é promissor. Muito. No Brasil inteiro, mas a gente tem... Os três segmentos que mais cresceram de negócios foram automóveis, saúde e educação. Então, a grande proliferação de clínicas de estética, de clínicas de tratamento de emagrecimento, de tudo envolvendo a área de saúde, né? Está fazendo uma mudança no perfil dos profissionais que atuam junto ao médico. E hoje você, como tem uma qualificação maior, tem um pessoal qualificado no mercado, hoje o médico está buscando um auxiliar para trabalhar com ele, já formado com o curso técnico de enfermagem. Que no passado não era bem isso, né? A gente só buscava o profissional que era necessário com esse curso. Hoje não. A gente sabe de casos de atendentes de clínica que são técnicos de enfermagem, entendeu? Que entraram, fizeram o curso durante o emprego, estão lá ocupando aquela vaga, mas tem um curso para poder autuar na outra área. E o salário? Tu tens como falar mais ou menos como é que está a faixa salarial para quem se interessou? Existe uma variação muito grande, tá? E, novamente, a gente conversou da outra vez, o que vai fazer esse diferencial é o profissional, né? Então depende de onde você vai trabalhar. A gente sabe que os melhores salários estão na rede de hospitais, de clínicas de referência, né? Principalmente se você atua em áreas específicas. Então você tem o técnico de enfermagem que atua, por exemplo, numa área radiológica, numa área de UTI, você vai ter uma remuneração melhor. E, normalmente, esse profissional já tem cinco, seis, oito anos de experiência. Mas a gente pode dizer que o recém-formado hoje está entrando no mercado com alguma coisa a partir de R$ 1.500 a R$ 1.700. Essa é a média com um burro profissional numa empresa de média para grande porte, né? E, óbvio, que vai depender das outras competências que esse profissional tem. Eu não vou dizer que você terminou o curso e o primeiro emprego que vai surgir é com esse valor, né? E, na verdade, a preparação vem um pouquinho antes, vem no estágio. A maioria dos alunos, ela é recrutada durante o estágio. Então a gente fecha uma parceria com um grande hospital, esse aluno começa a fazer esse estágio, ele começa a ser notado e o que vai acontecer é que ele, durante o curso, vai fazer esse estágio e termina sendo contratado. E aí, sim, vem o diferencial de salário de acordo com o andamento dele no período do estágio. Se ele era um bom profissional, que cumpria seu horário, que dominava bem as funções relativas àquela atribuição de técnico enfermagem, enfermeiro. Então, isso é o que vai fazer o diferencial do salário. Empresa, mas o perfil profissional é um bom curso, que ele tem que ter as boas práticas para poder executar. E para quem se interessou em ser um técnico de enfermagem, que dicas tu daria? Primeiro, o mais importante, você tem que escolher uma boa escola. A gente tem muito boas escolas aqui em São Luís. A gente está bem servido de escolas, né? Nós estamos trazendo esse curso agora para cá e nós não lançamos ele, poderíamos ter lançado na época da fundação da escola, porque realmente, como eu te falei, é um curso que ele demanda mais trabalho. Você tem que ter um acompanhamento muito maior. Então, a gente optou por não trazê-lo logo de cara. E tem investimentos muito altos. O laboratório nosso de enfermagem é completo, com os manequins, com tudo. Então, assim, você escolhe uma boa escola para fazer esse curso, com bom material didático de apoio, bons profissionais para dar esse curso. E o mais importante, você tem que ter uma dedicação porque você está mexendo com saúde. Então, técnico e administração, sem querer desmerecer a profissão, não é isso? Mas se eu errar num procedimento qualquer, eu posso causar um prejuízo financeiro para a empresa. Num curso da área de saúde, eu posso matar um paciente. Então, é uma decisão que é como se fosse um sacerdócio. Você tem que gostar do que você vai fazer. Tem que ter a certeza de que você vai abrir mão de final de semana, de algumas madrugadas. Mas se é uma profissão que lhe agrada, todo mundo diz que quando você faz o que gosta, você não trabalha, você se diverte. É verdade. Obrigada pelos esclarecimentos. Obrigado por estar aqui também. E a gente se encontra no próximo programa.